Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e nesta manhã, Deus preparou para você planos de muitas conquistas e de grandes vitórias. Vamos entregar este dia ao Senhor e deixar que Ele cuide de cada área da nossa vida. Vamos agradecer e louvar ao Pai pela dedicação em nos trazer até aqui. Para que possamos cumprir com todos os seus propósitos para nós. Mas antes, eu gostaria de te pedir que se você gosta de orar comigo, que curta e compartilhe os nossos vídeos. Pois assim, você vai estar fazendo parte do meu trabalho em divulgar a Palavra de Deus aqui na Terra. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, com o seu nome, que eu vou orar por você. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Repita novamente para realizar a sua bênção. Hoje é sexta-feira, dia 6 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todo o cuidado que tem dedicado em nossas vidas. Por todo o carinho, amor e por toda a bondade com que tem nos trazido em tuas mãos até hoje. Por todos os livramentos, de assaltos, acidentes e balas perdidas, de todo o laço de morte, do leão feroz e das cobras venenosas. Por ter impedido o ataque dos inimigos e de todo o mal que ronda ao nosso redor. Pedimos perdão, Senhor, de todo o pecado que não conseguimos evitar. E rogamos a ti, meu Pai, que nos fortaleça das investidas do mal, que testam as nossas forças e as nossas fraquezas de todas as formas. Desejamos estar mais próximos de ti e assim podemos ouvir mais a tua voz. Fortalece-nos, meu Deus, e nos envia o teu Espírito Santo, para que possamos nos alimentar do teu poder e assim vencer todos os obstáculos do nosso dia. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua mão repouse sobre o nosso coração, a fim de nos trazer a paz e a calma tão necessárias para viver bem. Buscamos a tua face, Senhor, em tudo o que fazemos, porque queremos te honrar e te glorificar. Mostra-nos como podemos servir melhor a ti e fazer com mais inteligência as suas obras. Ensina-nos a te buscarmos em oração e a entendermos os teus sinais em nossas vidas. Traga a tua luz, Senhor, e afasta todas as trevas do nosso caminho. Que a tua sabedoria nos ajude a fazermos as melhores escolhas. Que a tua providência nos auxilie a vencer todos os obstáculos que se apresentem na nossa frente. Que a tua prosperidade nos alcance e nos permita desfrutar de uma vida mais abundante e plena, das coisas materiais que precisamos para viver. Que a tua paz nos conforte a alma e que assim nós possamos prosseguir. Derrama sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos. Traga a tua cura para quem se encontra doente. Entrego teu bálsamo curador para aliviar as tuas dores. Trago o refrigério para toda a alma cansada. Tira a angústia do seu peito. Fortalece os seus passos. Concede a solução para os seus problemas. Abre todas as portas da sua vida. E libera todos os seus caminhos. Permita aperfeiçoar os seus dons e talentos. Amplia as suas capacidades. Melhora a sua criatividade. Aumenta o seu foco. Determina o teu crescimento em todas as áreas da sua vida. Abençoe os teus projetos. Abençoe os teus sonhos. Abençoe a sua vida profissional e financeira. Traga a fartura para a sua mesa. Encha a sua casa com a tua abundância. E transborda os seus celeiros com a tua provisão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ronges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que já fez e que ainda fará por nós. A tua palavra nos diz, em Efésios, no capítulo 5, versículo 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser a luz do Senhor e andar diariamente contigo, seguindo os teus mandamentos e espalhando a tua bondade. Desejamos viver de acordo com a tua justiça e proclamando a tua verdade por onde passarmos. Necessitamos seguir a direção do teu Espírito Santo, deixando de plantar as sementes ruins e aprendendo a plantar somente as sementes boas, para, no tempo certo, receber a nossa colheita. Por isso, te pedimos, meu Deus, que nos envie a tua luz para iluminar toda a escuridão do nosso caminho e, assim, afastar todas as trevas que andam ao nosso redor. Revela no Senhor a tua vontade sobre nós, para que possamos descansar em tua bondade, justiça e verdade. Permita-nos, Pai, tocar na tua poderosa mão e, assim, receber a tua graça e misericórdia. Afasta-nos, Senhor, de todo o mal e nos protege de toda a arma forjada contra nós, dos inimigos cruéis e violentos, das setas venenosas e dos dardos inflamados do mal. Traga-nos, meu Deus, o livramento de toda a obra de feitiçaria, de bruxaria e de magia das trevas. Derruba todas as muralhas, corta os laços de morte, abre todos os nossos caminhos, impeça os espinhos de machucarem os nossos pés, quebra todas as correntes que nos impedem de andar para a frente e extermina toda a obra de Satanás da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que entre na vida de cada pessoa que me acompanhe em oração. Visita a sua casa, Senhor. Visita a sua família. Vai entrando e vai tocando cada um com a tua poderosa mão, trazendo a tua paz, o teu amor, a tua unção e o teu poder. Entra, Pai querido, com a tua providência e permita que a benção que ela tanto procura seja realizada por ti. Ilumina os teus passos, Senhor. Traga a cura que ela tanto procura. Traga a provisão, a paz e o teu amor. Permita, meu Deus, que a tua bondade esteja sempre sobre ela e que o teu amor conforte a tua alma e acalme o teu coração. Senhor, somos gratos por tudo e queremos te entregar o controle das nossas vidas para que o Senhor a conduza da melhor forma. Fortalece-nos, meu Deus, para que possamos vencer todas as batalhas e conquistar a tua abençoada vitória. Que o Senhor escute a nossa súplica e que traga a resposta da nossa oração. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.